Eu tinha na defesa que eu era a poderosa e que nada me chegava e nada me atingia, tá certo? E na realidade eu era uma ferrada, que tudo me atingia e eu tava no desespero e não tava dando conta de mais porra nenhuma. Não falei pra lá não, mas era essa a verdade. É o vivo, é o vivo. Não tem como, já foi. Não tem como pôr um dia. Eu falo que a DC e Gonçalves era assim, né? A DC era mais do que tudo. E você sabe que eu amava ver a DC falando e eu falo, tem hora que eu pareço a DC. Então assim, por que eu tô falando isso? Só que eu não tive graça, eu não tive amigos e eu não tive percepção de ter um psicólogo, ok? E de ter alguém com elevação espiritual pra chegar pra mim e falar, vem aqui, Verônica, a situação é essa. Vamos te dar a mão. Então por que que de repente me deu na loucura, de um ano e pouco pra cá, ficar querendo me enfiar em tudo nisso? Porque quando eu vivia eu não tive ajuda. Essa moça que eu não me conheceu, ela me conheceu em um grande evento, onde tinha muita gente. Acho que tinha mais de 100 pessoas ali naquele evento, né? Tinha. E eu tava quietinha, sentadinha lá. Um das pessoas daquele movimento charmoso, chique lá, o nome Play, ele me detectou no meio daquela plateia. E pra ele eu, olha, o cara era Play, Play, Play. Mas ele olhou em mim a Play, Play, Play. Essência. Não foi essa, foi isso, gente. Essência. De repente o cara me, enfim, Verônica Falcão. Aquilo pra mim, de repente quando eu vi já tinha um monte de gente falando Verônica Falcão, querendo tirar foto. Essa daqui tava, não sei da onde eu segurei na mão dela, pelo amor de Deus. Me ajude. Porque eu entrei em desespero. Deu pra você entender? Mas o que eu falo é assim, eu não tive isso lá atrás. Eu não tive quando eu precisava, antes de eu pensar em cortar meus pulsos, tomar remédio, fazer... Eu não tive isso. Então, hoje, essa internet aqui que vocês têm, ela é um facilitador muito grande. Não tem quem não tenha um computador ou uma porcaria de um celular. Hoje em dia não tem. Pode faltar outra coisa, né? O cara da carrocinha que recolhe as latinhas tem celular. Tem. Você tá entendendo? Não, eu tô falando assim, não que ele não tenha, ele tem que ter. Sim, porque hoje ninguém vive sem isso. Ele tem que ter. Mas o que eu falo assim, hoje a facilidade de salvar vidas é muito maior do que a antiga. Você entendeu? A pessoa ter uma palavra de apoio pra dor que ela sente é muito maior. Hoje a pessoa não precisa sentir a dor trancada sozinha. Não. Você tá entendendo? A menos que seja uma opção dela. Mas vê, fica meio vago essa busca da palavra, porque às vezes eu quero a resposta pronta. Eu quero a solução daquilo que eu tô vivendo imediatamente. Sim, mas essa solução você não vai conseguir nunca. Então, exatamente isso. E aí a pessoa fica nessa loucura de assistir um, assistir o outro, buscar um, buscar o outro. Isso trata disso. E vai se perdendo. Aí eu vou no médico, o médico fala que eu tenho não sei o que, que eu tenho não sei o que lá. Aí você aqui me falaram que tinha TDAH. O cara que decora a Bíblia? Pelo amor de Deus? Nunca. Eu falei, tira isso da cabeça, pelo amor de Deus. Não, tem que tomar cuidado. Na verdade é como a gente tem... Eu escordo. Eu tenho também, ele é outro computador. Na verdade tem muito mais a ver com o que a gente tem ouvido de vários, vários, vários nomes aí da internet é que a gente precisa aprender a fazer perguntas sobre nós mesmos. Sim, você precisa se perguntar. Se perguntar pra que que eu tô passando por essa situação, o que que eu tenho que aprender com essa situação e não começar a se culpar e trazer culpa pra você porque ou porque alguém tá falando, né? Eu gosto muito quando o... Como é que fala lá? Ouvindo vozes lá, como é que fala? O... John Rick. John Rick. Eu gosto muito dessa fala do John. Ouvindo vozes. É, lá, do vozes lá. Porque eu também uso isso. Cara, se você deixar essas vozes que dizem o tempo todo que você tá errado, que você fez um negócio... Te dominar. Se você assinou um negócio errado que tu perdeu grana, que você fez errado porque não sei o quê, porque você tá se comparando com pessoas, porque você não acredita em você e não começar a se perguntar por que que essas coisas, qual motivo você tá vivendo esse tipo de coisa, você não vai ter resposta. Porque tá tudo dentro de você. É por isso que quando eu falo resgate da essência, pra mim faz muito sentido, porque você tá nesse momento tentando, começando a se conectar com quem é você de fato quando você chegou aqui nesse mundo. você já vem com uma carga de coisas pra viver, que você vai chegar nesse momento punk da tua vida, em que você vai começar a se olhar pra trás e falar, por que que eu tô vivendo tudo isso? O que que eu tenho que aprender a partir daqui? É isso? É isso. E tem mais. Até, continuando a pergunta dele...